Bom, é o dia 19 de agosto, às 7 horas da noite, tem o 35º leilão de produção Guzerá Perfeita União. Será transmitido aqui pelo canal do Boi com realização das Lucas Verdó Leilões. Vai ofertar ao mercado 60 touros P.O. almoxados e 250 animais de corte. E para falar sobre a qualidade desses animais e sobre o trabalho de melhoramento genético que é feito lá no Guzerá IT, nós estamos recebendo aqui nos estúdios do Bom Dia Produtor, hoje o zootecnista Yuri Fajala. Vai participar com a gente agora e destacar a qualidade desses animais. Bom dia, Yuri, seja bem-vindo. Bom dia, bom dia a todos os nossos telespectadores. Prazer estar aqui com vocês. Prazer é todo nosso. Qual que é o grande diferencial dos animais que serão colocados nesse leilão? A seleção Guzerá IT é uma seleção que trabalha com total embasamento científico. Então, são animais produzidos e identificados usando as mais modernas ferramentas de seleção disponíveis no mercado. E quais são essas ferramentas? Seleção massal, a utilização do programa ANCP de melhoramento genético, avaliação intra-rebanho pela Aval, que é a empresa que nós estamos aqui representando, ultrassonografia de carcaça desde 2005, Programa de Precocidade Sexual de Fêmeas, o Desafio de Bezerras, para identificar as precoces, eficiência alimentar desde 2012, mensurando o consumo individual de todos os touros, para ter um impacto muito grande no custo de produção, e mais recentemente, um investimento na seleção genômica. Então, é uma família que é um modelo de gestão familiar no agronegócio, em seleção de zebuínos, no caso Guzerá, e que, como eu disse, eles fazem questão de produzir, identificar e disponibilizar o melhor do Guzerá Avaliado. E esse é um trabalho de melhoramento genético que não começou ontem, né? Não. Já tem um bom tempo de estrada, já, né? É um trabalho de cinco décadas, iniciado pelo seu Aldo, seu Ângelo, e que teve continuidade com o Vinícius, o Tarcísio, a Silvânia, e agora está na terceira geração. Os filhos, os sobrinhos participando com muita competência. Yuri, no momento em que o mercado externo está aberto para a carne brasileira, as perspectivas são boas para a pecuária nacional, qual que é a importância do produtor realmente investir cada vez mais nessa genética? Essas vendas, essa venda da semana que vem, vem numa hora muito oportuna, porque o produtor de bezerro, o produtor de boi, o inverniço, vai ter oportunidade de adquirir um material certificado, é uma genética qualificada, coerente com a demanda do mercado, que é qualidade. Hoje, o consenso geral é que o mercado paga-se mais por qualidade. Então, são touros, são animais que vão de encontro à necessidade do mercado, diretamente ao encontro do mercado. As últimas notícias são muito positivas. Nesses sete meses de 2019, o incremento em exportação foi de 20% em quantidade, e mais de 11% em faturamento. Existe uma expectativa muito grande da nossa reação da economia interna, e o mercado consumidor, que voltou ao consumo de 2001, reagiu. Então, é uma série de fatos, de acontecimentos, de ações de governo, ações de seleção, que estão contribuindo para esse bom momento. E quem quer aproveitar esse bom momento, está tendo a oportunidade de ver na sua tela alguns dos animais que serão ofertados, que vão, sem dúvida nenhuma, agregar, e muito, em quem já tem matrizes na propriedade, ou quem quer fazer um investimento, realmente começar esse processo de melhoramento genético, né, Yuri? Com certeza. São touros jovens, são todos safra 2017, todos com avaliação intra-rebanho, todos com ranking interno para as diversas características econômicas, peso, perímetro escrotal, área de olho de lombo, que está relacionada a peso de carcaça, gordura de acabamento, que está relacionada a qualidade de carne e precocidade, né, e também com avaliação genética pela NCP. E no intra-rebanho, todos vão com a informação de margem arroba, que é o resultado do cálculo dos testes de eficiência alimentar. Então, a nossa sugestão para o cliente, adquirir animais de maiores margem arroba, ou seja, animais que têm potencial de produzir um arroba no menor custo de produção possível. Legal. Bom, para a gente encerrar então, Yuri, eu vou pedir para que você reforce aí o convite para o pessoal não perder a sua oportunidade de participar desse leilão. É, eu gostaria de chamar a atenção a todo o mercado comprador de touro, para dar uma atenção especial ao leilão Guzeraitê de touros. É um material de muita qualidade, genética certificada, qualificada, com informação de intra-rebanho, informação genética pela NCP. Então, material de altíssimo nível. Então, vale a pena conferir e acompanhar o leilão. Ok. Obrigado, Yuri, pela sua participação. Está aberto aqui o Bom Dia, sempre que você quiser voltar, para trazer informações de qualidade para quem acompanha a nossa programação. E eu é que agradeço a oportunidade. Um bom dia a todos. Bom, só lembrando que essa entrevista com o Yuri vai estar disponível também no nosso portal. Logo mais, se você quiser rever, quiser ficar por dentro aí dos detalhes também desse leilão, pode acessar o nosso portal www.sba1.com.